Olá, minha gente. Muito obrigado pela sua presença, assistindo e ouvindo o nosso programa aqui na Vibe Mundial. Eu quero desde já pedir para você que nós temos aquele canal no YouTube, né? Então que você acesse esse canal para acessar é Fator Humano. Você acessando, eu gostaria que você desse um like se você gostar do nosso programa e também se inscrevesse para fortalecer esse canal para mais pessoas poderem receber as informações que eu passo aqui. Eu sei que existem pessoas que estão há muitos anos me ouvindo aqui na rádio, né? Eu já venho aqui há muitos anos. Então eu quero pedir também a essas pessoas, você me vê há muitos anos. Porém, dá um like, se inscreva para fortalecer esse canal para nós termos mais forma de divulgar. Manda para os seus amigos, né? Manda para os seus parentes, tá bom? Hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito comum no meu consultório, mas muito comum. Normalmente isso não é uma queixa. O pessoal vem com dor, falta de ar, enfim, outras queixas. Mas quando eu vou perguntando, porque eu pergunto do corpo inteiro para fazer o diagnóstico, para fazer acupuntura, eu pergunto do corpo inteiro para eu protetetar todas as energias que estão alteradas, do baço, do coração, do pulmão, do rim, do fígado, enfim, todas as energias eu vou equilibrar com as argolinhas, né? E para saber se o indivíduo está com padrão YIN de energia, está com deficiência de YIN, está com deficiência de YANG, com YANG, enfim, eu vou perguntando o corpo inteiro para eu saber as energias, eu olho a língua, olho a cor do rosto, para eu poder colocar um diagnóstico para o paciente. Paciente portador de falso calor de fígado, por exemplo. Aí eu vou tratar isso, eu tenho técnicas para tratar isso, entendeu? E aí aparece essa queixa, que eu quero falar com você hoje, que é prisão de ventre, obstipação, intestino que não funciona. São muitas pessoas que têm esse problema, que sofrem, né? Ficam três, quatro, que nem ontem. Ontem à noite, me ligou uma senhora médica, que o marido dela, um médico, os dois têm bastante idade já, né? Está com obstipação há quatro dias, quatro dias que ele não evacua, que o intestino não funciona. E está dando dor, lógico, ele estende a barriga, né? E esse paciente de agora, perguntando, que eu não sabia disso, perguntando para ela, ele fica vários dias e ele tem que fazer muita força para evacuar. Ele já chegou até a ter quase o desmaio de tanta força que ele estava fazendo para evacuar. Aí tem muita dor também, né? E isso é um quadro que é bastante frequente, bastante comum. As pessoas têm muito isso. Eu quero dar um toque para você, assim. Se você começar a apresentar esse distúrbio de evacuação, quer dizer, o intestino ficar preso, eu acho que você precisa procurar um médico proctologista, um médico gastroenterologista para fazer o diagnóstico do porquê isso está acontecendo. Por quê? Porque algumas poucas, raras vezes, graças a Deus, pode ter uma obstrução, um tumor. E é por isso que o intestino está assim. A mesma coisa serve para a diarreia crônica ou diarreia aguda. Às vezes, pode ser alguma coisa. Então, vale a pena procurar o médico, né? O gastro ou o prócto para fazer o diagnóstico direitinho. A partir de que você fez o exame com o prócto ou com o gastro e você não tem nada no intestino, não tem nenhuma obstrução, eu acho que você poderia entrar com um suco. Suco, é, suco de fibras. Porque muitas vezes a gente não cobre fibra o suficiente. Outras vezes a gente não toma água o suficiente. Outras vezes a gente tem o emocional atuando nisso, né? Sem falar nas causas orgânicas que o gastro e o prócto já atuaram. Outras vezes é porque a gente tem uma alimentação muito leve, né? Muito leve. E não consegue formar bolo fecal adequadamente. E o bolo vai demorando para ser formado e vai absorvendo água, absorvendo água, absorvendo água. E se você não beber água, o organismo vai tirar água lá do bolo fecal. E ele vai ficando rígido, duro, né? Duro. Que às vezes em pronto-socorro eu tive a oportunidade de fazer. A gente tem que fazer um toque retal para quebrar a cabeça do bolo fecal. Porque fica tão dura que a pessoa não consegue evacuar. Então a gente vai lá e quebra. Aí depois a gente faz uma lavagem. Ou dependendo do que a gente vê, a gente faz uma lavagem intestinal direto. Enfim, é um drama. É um drama. Então, intestino preso, se você não tem, eu tenho certeza que você conhece quem tem. Quem tem vai ser beneficiado com esse suco. Após uma análise do médico. Eu vou dar um suco de produtos naturais. Após a análise do médico, do prócto ou do gasto, tá? Para fazer esse suco, você pega a couve, duas folhas de couve, médias, né? Porque tem folha assim, assim, tem muito pequena, grande e média, né? Pega duas folhas médias, de preferência recém-colhidas, recém-colhidas, né? Aquela couve e manteiga, sabe? E você põe no liquidificador. Põe um pouco de chia. Sabe aquelas bolinhas? Chia. Você compra qualquer produto natural, você compra aquilo. Põe banana. De preferência, a banana mais verde. Você compra a banana mais verde. Aí você pica ela em pedacinhos, né? E coloca lá meia banana. Não precisa colocar muito. Meia banana. Põe duas folhas de couve, meia banana, uma porção de chia. Mamão papaya, de preferência. Se não quiser, pode pôr o outro, né? Aí você já tem um suco bastante legal para você fazer. Ah, mas eu não tenho a chia em casa. Eu tenho a couve, tenho a banana, tenho o mamão. Mas eu não tenho a chia. Faz com o que você tem, né? Faz com o que você tem. Você põe esses produtos lá no liquidificador, põe um copo de água, né? Mais ou menos um copo de água e vai fazer um suco que precisa tomar pela manhã. Tá? Precisa tomar pela manhã, de preferência em jejum. Ah, eu esqueci de tomar hoje. Toma antes da refeição. Tá bom? Antes do almoço, antes do jantar. Ok? Isso não é laxante. Isso é um produto natural, produto da natureza. Não estou prescrevendo remédio para ninguém. Só estou orientando com você, com todos os exames normais, né? Fazer esse tratamento que pode ser melhor ou pode ser até igual o uso de laxante. Mas é natural. É alimento. Tá? Você pode incrementar esse suco. Você pode pôr uma rodela de abacaxi. Você pode pôr meio kiwi. Tá? Aí você vai mudando o sabor. Mudando. Ah, eu gosto de pôr de morango. Pode pôr morango. Pode pôr. Você vai pôr essas coisas, né? Para aumentar o quê? O fluxo mental. Bolo fecal. Eu mando isso todo dia. Eu tenho certeza que você vai parar de passar mal com o intestino preso. Com o intestino preso. Que é um sofrimento terrível. Além de, quando a gente prende as fezes, né? Quando a gente prende as fezes no intestino, a gente fica com aquela toxicidade na gente. E dizem assim, né? Fica enfesado. O que quer dizer enfesado? Você está guardando coisas ruins. Você está cheio de fezes. E aí você fica irritado. Você fica mal humorado, né? Porque o intestino não está funcionando. Até isso tem. Você tem alteração do sono, porque o intestino não está funcionando. Entendeu? Mas precisa passar no médico para ver se não tem tumor, se não tem hipotiroidismo. Se não tem distúrbio de alguma outra substância. O médico vai fazer o diagnóstico. A gente faz o diagnóstico, eu como médico. E aí eu receito isso para os meus pacientes. Esse suco. Muito simples. Só de alimento. Só de frutas e verdura, né? Para você ficar bem. Eu falei então. Você vai pôr o quê? A. Como é que é? Lembra para mim aí. Você consegue lembrar? Eu vou começar pela fruta. Qual é? A banana. De preferência, a banana verde. Você pode colocar também o quê? Hein? Aqui, a chia, né? Aquelas bolinhas que ajudam o intestino a funcionar. Você pode colocar abacaxi. Você pode colocar o kiwi. Você pode colocar o morango. Você pode colocar ameixa. Pode colocar ameixa também, tá? E você não se esqueça de colocar a folha da alface, né? Alface que vai ajudar também o seu estômago, tá bom? É isso que eu tinha para falar para você hoje. Espero que ajude vocês. Faça esse suco. Faça esse suco. Experimente. Uma semana. Se servir, você fala para mim aqui. Fala através dos canais que serviu. Se não servir, você fala que não serviu também. E se você souber alguma outra receita bacana para intestino, pode deixar escrito para mim lá que eu vou ler, tá? Eu vou ler as suas informações, tá bom? Um grande abraço. Até o próximo programa.